Os fãs de Helldivers 2 simplesmente são maravilhosos, véi O que tá acontecendo agora com o jogo pós ali, o que aconteceu em relação a essa conta da Sony É interessante de se ver e acompanhar Não é nada muito absurdo, mas vamos comentar sobre isso aqui Então antes de mais nada, deixa o seu like e se inscreve no canal Clica aí na descrição pra você participar de concorrer aqui do Playstation 5 E também pra você concorrer aí 0800, né, 3 gift cardzão de Play 5, Xbox e Suitão Então clica aí na descrição e vambora comigo pro vídeo Então, né, só dando uma recapitulada do Helldivers 2, o que aconteceu Vou deixar o timestamp aqui embaixo, caso você já sabia do caso, pra avançar direto pro assunto, beleza? Mas o Helldivers 2, né, a gente teve um problema em relação a ele Que foi que a Sony anunciou que precisaria, né, colocar um login no game Ou seja, você teria que criar conta na PSN no Helldivers 2 Isso daí criou, tipo, um pânico absurdo ali entre a galera O jogo recebeu muito, muito dislike lá na Steam como uma forma de protesto, né E chegou a ficar com análises geralmente negativas ali abaixo acho que de 50%, chegou a 40% De análises negativas por parte dos jogadores Então a galera ficou muito chateada com o que tava rolando com o game, né, por causa dessa criação de conta aí da PSN Em meio a isso, claro, teve outras polêmicas do impacto da criação desta conta, né, então Além de você ter que criar uma conta nova, que era algo que não tinha sido, assim, explicitamente avisado Embora eu acho que tava em contrato, acho que tava lá na página da Steam Era um negócio que não tava, tipo assim, ah, em breve você vai ter que criar uma conta na Steam na hora de você logar, por exemplo Não, PSN, criar uma conta da PSN na hora de logar Isso não aparecia, né, então era um negócio ali que apareceu depois E esse daí também foi um dos motivos da reclamação do pessoal Porque, né, você colocar desde o início, né, o que eu ouvi muita gente falar Não teria tanto problema O maior problema mesmo foi o fato de você ter colocado isso aí após o lançamento, né, o que irritou os jogadores Mas, somando com tudo isso, é claro, a gente também tem ali, é, o fato de que muitos países ficariam fora do Helldivers 2 Então, é, acho que a Filipina, por exemplo, tem países que não tem acesso a PSN A PSN não está disponível nesses países E, aparentemente, você criar conta em outros países, pelo que muitos me falaram Acarretaria em banimentos Então, tipo, a pessoa não podia jogar Helldivers 2 simplesmente Ela ficava fora de jogar o Helldivers O que também pode ser muito prejudicial, né, era muito prejudicial Para várias pessoas que já estavam com centenas de horas no game, né, se divertindo ali E, do nada, seriam cortadas fora, né Isso daí foi tão, assim, reconhecido, de certa forma, pelos desenvolvedores de Helldivers 2 Que eles começaram até, antes de voltarem atrás Eles começaram até a aceitar reembolsos com mais de 100 horas Teve um cara que tinha 200 horas, pediu reembolso e conseguiu o reembolso do Helldivers 2 Então, a gente tinha pessoas pedindo reembolso de horas e conseguindo O que eu até achei que, inicialmente, nada seria feito, né Porque eu achei que, ah, talvez eles não voltem atrás com a criação de senha Como você não precisar de senha Mas, que em países fora da PSN, eles aliviam e falam Pô, essas pessoas não vão precisar Então, pelo IP, dá para detectar ali Mas, eles voltaram atrás com tudo No final, a própria Sony chegou ali a público falando E decidiu, simplesmente, falar que vamos voltar atrás aí Com essa criação de senhas, né E aí, foi isso O caso passou, a galera venceu Inclusive, rolou umas brincadeiras aí Da galera falando Que, descobrindo que a Sony Conseguindo colocar pressão na Sony A gente consegue o que a gente quer Vamos pressionar a Sony por um Bloodborne no PC Isso aí foi genial, quem pensou nisso aí, tá Mas, enfim, só uma brincadeira essa parte Mas, a gente teve a Sony voltando atrás E agora, eu quero falar sobre os fãs de Helldivers 2 E do próprio Helldivers 2 Porque o que está rolando agora nesse pós São brincadeiras ali, né Até parte dos desenvolvedores E o que os fãs estão fazendo em relação ao jogo agora Também foi muito interessante de se ver É um público até bastante unido, né A gente conseguiu ver essa união do público Em relação à criação de senhas E a gente está conseguindo ver essa união do público Mesmo pós o que está rolando agora Então, vamos dar uma olhada aqui No que está acontecendo Bem, só para mostrar para vocês, né A mensagem da Playstation, antes de mais nada Que falou que ouviu sobre a vinculação de contas E a atualização do 6 de maio Que ia fazer as contas da Steam e da Playstation Precisarem de vinculação Para novos e atuais jogadores A partir do dia 30 de maio Não entrará mais em vigor Ainda estamos aprendendo o que é melhor para os jogadores de PC E seu feedback foi inestimável Agradecemos novamente pelo apoio continuado a Helldivers 2 E mantemos vocês atualizados Sobre os nossos planos futuros Então, essa aqui foi a mensagem da Playstation Falando sobre a questão do Helldivers 2 E como ela voltou atrás Mas, uma coisa que é legal A gente se vê É que na página lá do Helldivers A gente já está Convertendo um pouco A situação As análises que estavam Negativas E estavam geralmente negativas Já subiram para neutras E Ele já está mais que 67% É porque o Steam Ele demora um pouquinho a atualizar No Steam Shorts Ele já atualiza em tempo real Se eu não me engano E lá está Acho que já 75% das análises Do jogo positivas Então, em breve deve ficar Positivas De novo 100% positivas O próximo disso Então, a gente tem isso aqui Aí E o interessante Da gente ver também É que, cara A gente tem Cerca de Quase São Mais de 100 mil Análises positivas Após a polêmica Então, a gente teve Ó A gente teve mais Uns 160 Quase 200 mil Análises negativas Né Se você for 220 mil Análises negativas E já estamos aqui Com 90 e poucos mil Né Mas já passou É Quase passou de 100 Aí Análises Positivas Então Quase aí 100 mil Análises positivas Após a Sony Voltar atrás Muita gente Converteu As suas análises Né Esse cara aqui Que ficou chorando Ainda Não Não Converteu Tem que converter Amigo Que agora já voltou Normal E aí Porque ele apareceu Noutro vídeo Lá Nossa E aí A gente tem Os fãs de Helldivers Massivamente Dando likes Aí pro jogo E voltando Revertendo Então é uma comunidade Bem unida Bem legal Isso aí que eles estão fazendo Porque nada mais justo Se você voltou atrás Vocês também tem que voltar atrás Com o massivo dislike Que foi o maior motivo De isso ter acontecido Com o game Então acho Extremamente justo Isso aí que os fãs Estão fazendo Muito bacana Na verdade Muito interessante E por último A gente tem Isso aqui é maravilhoso O desenvolvedor Da Arrowhead De Helldivers 2 Falando Que está desenvolvendo Uma capa Dentro do jogo Que simplesmente É esse aqui O design Que se você não Entendeu O design Dessa capa Vem do gráfico De análise negativa Tipo Já que passou a situação Vamos brincar Com a situação E lançar uma capa Mostrando as análises Negativas Da Steam Ele falou Que esse Design de capa Acidental É bem legal De um membro Da comunidade E aí a galera Ficou pedindo Para ele criar Uma capa Disso aqui Ele falou Por favor Faça isso Acontecer E aí ele falou A equipe Está falando Sobre um bom nome Para esta capa Agora Ou seja A capa já está Em desenvolvimento Já estão fazendo A capa Fizeram conceitos Muito legais Com as análises Negativas Da Steam Mas tudo vai virar Uma capa Isso é maravilhoso E que bom Que a situação Se converteu De uma forma Positiva No geral E a Sony Decidiu Voltar atrás Em relação a isso Principalmente Pelos jogadores Que ficariam De fora do game Por causa Que não tem PSN Então Basicamente É isso aí Que está rolando Com o Helldivers 2 É bem legal É bem engraçado Ver essa situação Toda Que virou De uma forma Cômica Então basicamente É isso que rolou Com o Helldivers 2 O fim Desta saga Das contas A comunidade Eu estava vendo Que ela é bem unida Desde o início Do lançamento do jogo Porque o Helldivers 2 Ele era muito complicado De jogar no lançamento E a galera teve Muita paciência Com ele Fora do comum Eu notei Porque qualquer jogo Dependendo que tem um lançamento Muito conturbado A galera já fica bolada Já reclama E não Até porque o Helldivers 2 Ele é um jogo Que tem um conceito muito legal Ele funciona muito bem Ele é divertido Então a galera se uniu Muito bem do começo Ele é um jogo Com extremo senso de humor Que é bem legal E é basicamente isso Que rolou com o jogo É isso Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Com o outro vídeo Um abraço Um beijo e até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau